Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o Rato? Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o Rato 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 Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Subiu no relógio de fato Tico-Tilico o Rato Boou foi embora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Tic-Tac 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 Tic-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Vem a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Oh, aranha, é tão engraçada! A dona aranha subiu pela varede Vem a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A aranha nunca desiste, pois não? A dona aranha subiu pela varede Vem a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Oi pessoal, vocês sabem o que aconteceu com Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e os maus gatinhos então não comem torta Miau, 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 não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas e começaram a chorar Mamãe querida veja só achamos nossas luvas O que acharam suas luvas e os meus pequenos gatinhos então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida achamos que sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas e os meus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida veja só lavamos nossas luvas O que lavaram suas luvas e os meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh, oh, os três gatinhos são tão engraçados Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenê dedo, nenê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vamos conhecer Bingo, o cão O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão e Bingo era o seu nome G.O. 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 e bingo era o seu nome Foi fazendeiro, tinha um cão e bingo era o seu nome G.O. 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 e bingo era o seu nome O fazendeiro, tinha um cão e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B.I.N.G.O. G.O. 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 e bingo era o seu nome E aí criançada, hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora Constrói ela com madeira, com madeira, com madeira Constrói ela com madeira, bela senhora A madeira vai partir, vai partir, vai partir A madeira vai partir, bela senhora Faz a ponte com tijolo, com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo, bela senhora Com tijolo não vai dar, não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar, bela senhora Faz de novo com metal, com metal, com metal Faz de novo com metal, bela senhora Com metal vai balançar, balançar, balançar Com metal vai balançar, bela senhora Faz então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Faz então com prata e ouro, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, bela senhora